O Dorival falou, o Tite é o melhor técnico brasileiro e pra mim com alguma sobra, embora o Dorival vive um momento mágico, o Diniz vive um momento mágico, o Tite ele é um técnico, hoje ele é um técnico acima desses dois e de todos, então o Flamengo contrata o melhor técnico brasileiro, é um cara que... Salve, salve nação, enfim né, o anúncio, o grande anúncio aí esperado por todo mundo saiu, o Flamengo anunciou o Tite né, que deve nessa terça-feira comandar o primeiro treinamento no CT Ninho do Urubu junto com os jogadores, nessa terça-feira também os jogadores voltam a se representar e já vai ter um treinador lá de nome e de respeito para comandar essa reformulação, esse planejamento já visando o 2024, mas a gente tem que lembrar também né, que o Flamengo ainda precisa, ainda precisa garantir a vaga para a Libertadores 2024, é até meio estranho dizer isso né, o Flamengo tem que brigar por vaga de Libertadores, é até estranho, mas eu tenho quase certeza né, obviamente, quase certeza que o Flamengo vai estar na próxima Libertadores, entendeu, duvidar desse time, porque já fez em 2003, é difícil duvidar né, mas sim, acho que sim o Flamengo vai estar em 2024, na próxima Libertadores e o Tite consiga fazer o seu trabalho aí, de excelência, tem um currículo repleto de títulos, por onde ele passou, ele foi adorado por jogadores, ganhou vários títulos aí, acho que ele é o cara, o técnico ideal para fazer esse time voltar a conquistar títulos relevantes no cenário nacional e internacional também né, deixa a tua opinião, se você gostou do Tite no Flamengo, tamo junto, que era de chaiete bem no Brasil, vambora para mais um vídeo. ...comentaristas para a gente falar então, desta jornada que começa agora do treinador no rubro negro carioca, fala André Kifuri, tudo bem, boa noite? Tudo jóia Marcela, boa noite, boa noite Gustavo, uma ótima noite a todos. Fala Zupa, tudo bem? Tudo. Boa noite, boa noite a todos. Nem estava com saudade de vocês, porque foi muito rápido o nosso reencontro. Eu te visto pouco ultimamente. É verdade, mas vamos lá, vamos falar do técnico Tite então. Melhor escolha que o Flamengo poderia ter, André Kifuri? E se a gente for olhar pela escolha do Tite, também teve isso? Foi a melhor escolha que ele poderia ter? A minha impressão Marcela é que do ponto de vista do Flamengo, em relação ao que está disponível, não só para resgatar a temporada de 2023, que foi até agora completamente abaixo do que todo mundo esperava, caótica em vários sentidos e do ponto de vista de resultado, uma coisa que é até difícil de acreditar, que pode, quem pode garantir o que vai acontecer no futuro, mas o Flamengo pode encerrar o ano, mesmo com o Tite, sem uma vaga a Libertadores do ano que vem. Isso seria absolutamente inimaginável, mesmo pensando no que foi o ano de 2023 até agora. Depois de tudo o que aconteceu, o Flamengo ainda vai concluir o Campeonato Brasileiro sem conseguir uma vaga a Libertadores do ano que vem. Quem pode garantir hoje que esse cenário não vai se apresentar? A minha impressão é que o Flamengo vai conseguir essa vaga, mas o ano não aponta para algum tipo de sucesso. Ao contrário, o ano aponta para uma situação, como eu disse, quase que indescritível do ponto de vista do desempenho que o Flamengo tem e os objetivos que o clube tinha no início da temporada. Então eu não acho que havia uma pessoa melhor para o Flamengo escolher para comandar esse fim de ano e os próximos. E do ponto de vista do Tite, em termos de elenco, é uma situação absolutamente invejável. Ele é um treinador que atingiu um ponto na sua carreira em que ele de fato pode escolher trabalhos. E se ele considerou nos últimos dias, nas últimas semanas, que o Flamengo é o clube que lhe dará mais chances de ganhar do ponto de vista esportivo coisas importantes no nosso calendário aqui no Brasil e na América do Sul nos próximos anos, eu acho que ele fez a escolha certa. Mas, sempre tem um mas, as pessoas falam do elefante cor-de-rosa, que está dentro da sala e que as pessoas fingem que não está conversando sobre outros assuntos, mas o elefante gigantesco está ali do lado e ninguém pergunta, mas gente, o que esse elefante está fazendo aqui? Na apresentação do Tite, acho que o elefante vai durar pouco tempo sem ser notado, porque se não for a primeira pergunta a ele, vai ser a segunda, você afirmou categoricamente, de maneira definitiva, que não trabalharia no Brasil em 2023 e ele vai trabalhar no Brasil em 2023. Essa é uma situação difícil de ser explicada e eu estou curioso, quero entender os motivos, quero ouvir o que o Tite vai ter a dizer em relação a isso. O Zupa, também quero a tua opinião em relação ao técnico Tite, será que ele teve uma outra escolha? Acho que foi a primeira escolha dele, o primeiro time que ele tinha para escolher. Por que ele não foi para a Europa? Tudo isso são questões que eu acho que também vão fazer ao Tite na entrevista coletiva. Mas, olhando da diretoria do Flamengo, foi a melhor escolha que poderia? Ah, foi. Eu concordo muito com o que o Dorival falou, uma ótima noite a todo mundo, concordo muito com o que o Dorival falou. O Tite é o melhor técnico brasileiro e, para mim, com alguma sobra, embora o Dorival viva um momento mágico, o Diniz viva um momento mágico, o Tite, ele é um técnico, hoje ele é um técnico acima desses dois e de todos. Então, o Flamengo contrata o melhor técnico brasileiro, é um cara que entrega muita coisa que o Flamengo não tem, não tem. Ele entrega bom ambiente que o Flamengo não tem, ele entrega aspecto coletivo que o Flamengo não tem, ele entrega parte tática e gestão de grupo, ele entrega muita coisa que o Flamengo não tem. Tamanho para lidar com esses jogadores, né? Ele tem tamanho para lidar com quem quer que seja, mesmo ele começando a história dele no Flamengo e outros jogadores não. E ele é um cara de bons ambientes. Onde o Tite passa, o ambiente é bom e o Flamengo tem um ambiente muito tumultuado. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo, ele tem todas as ferramentas para fazer um grande trabalho, mesmo com um departamento de futebol tão mal cuidado, tão zoneado como é o Flamengo. Eu acho que, inclusive, ele tem tamanho para conseguir blindar o trabalho dele da zona que é o departamento de futebol do Flamengo. Sem dúvida. Se por um acaso der errado, eu acho que está mais na conta dessa zona que é o Flamengo do que propriamente do Tite. Se, de alguma forma, ele for contaminado, for atrapalhado por esse ambiente. Mas eu acredito que ele tem capacidade para se blindar e para tocar o trabalho, além da zona dos problemas que o Flamengo tem no seu departamento de futebol. E é claro que, do ponto de vista de recurso financeiro, pensando na próxima temporada, as perspectivas são muito interessantes. Apesar de todas as virtudes que o Tite tem, montagem de elenco, em termos de busca de mercado, eu acho que é a menos louvável. É a pior. O Tite não é notado como um grande montador de times. Inclusive, a sua última ida ao mercado, quando o técnico do Corinthians, foi muito ruim. O Corinthians perdeu um time inteiro, em 2015 para 2016, ele foi ao mercado com a diretoria e foi montado um time ruim. Gastaram um dinheiro absurdo e indicações ruins. De todas as virtudes que ele tem, eu acho que montagem é menos louvável. E a gente vai falar sobre 23 ou 24, deveria ou não deveria ter assumido agora. Mas acho que pensando na temporada 24, ter o Tite a partir de outubro de 23 pode ser muito interessante para o Flamengo. Então, acho que é um trabalho que tem tudo para dar certo e é uma boa escolha dos dois lados. E aí a gente pode falar sobre isso também. De 2023, ele disse que não trabalharia, por que ele trabalhou, por que ele escolheu. E aí, é claro que vão ter as questões. Mas eu acho que o Gustavo Zupac já tocou nesse ponto. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar essa entrevista do técnico Tite, dizendo que em 2023 ele não trabalharia como técnico aqui no Brasil. Antes, vamos ouvir o jogo que todo mundo já sabia que iria acontecer, que era o Tite como novo treinador. Cara, não sei se é ele, mas a gente fica ansioso pelo treinador que vem. Eu acho que é muito importante para a gente, para a gente seguir no trabalho. E, como eu falei, está com o treinador. Quem vir, a gente vai estar feliz, vai estar de braços abertos para ajudar ele e mudar tudo o que a gente não fez esse ano. É um cara que dispensa apresentações, campeão onde passou. Fez seis anos na seleção, um trabalho incrível. Tive a oportunidade de estar com ele na Copa do Mundo. Então, eu sei que é um cara agregador, que entende muito do futebol. Uma comissão muito boa também, que já tem uma experiência. Então, se ele vier para cá, vai nos ajudar muito e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho. É lógico que um treinador como o Tite, que está sendo especulado aqui, é uma grande responsabilidade para quando chegar. Então, a gente comenta que é um grande treinador, tem uma carreira muito vitoriosa. E, se vier, vai ser muito bem-vindo e vai fazer um grande trabalho, como ele vem fazendo nos últimos anos. Os próximos compromissos, então, do Flamengo nesse campeonato brasileiro. Tem o Cruzeiro, fora de casa, no dia 19. No dia 22, o Vasco, em casa. O Grêmio, fora, no dia 26. É claro que os jogadores, eles conhecem muito bem o Tite. Eles sabem que é o Tite. Muitos deles estiveram com o Tite também em seleção brasileira. Claro que facilita a vida, né? Claro, né? E um treinador conhecido, né? Em relação às suas ideias de futebol, muitos trabalharam com ele, né? O Tite é uma figura institucionalizada no futebol brasileiro. Passou os últimos anos, seis anos, na seleção. Quer dizer, ele chega num clube com o tamanho necessário para o que o clube pretende que ele faça. E, com relação a isso que o Gustavo disse, sobre o ambiente, sobre a capacidade que ele tem de controlar as coisas e de proteger o trabalho no departamento de futebol do resto que acontece, isso, durante as passagens dele no Corinthians, ficou absolutamente evidente. Na seleção brasileira também, principalmente na parte final, antes da última Copa do Mundo, quando a CBF já estava sob outro comando, a seleção tinha um núcleo de trabalho que praticamente andava sozinho e isso gerava até alguns ciúmes nos andares mais executivos da CBF, porque as pessoas não ficavam sabendo das coisas, como se elas precisassem saber de alguma coisa nesse nível, de comando do time, etc e tal. Mas, em 2019, no tão cantado, decantado ano de 2019, as coisas andaram bem no Flamengo, porque o Jesus abraçava tudo o que acontecia ali. Ele era um técnico com capacidade suficiente para comandar todo o departamento de futebol. Ninguém que veio depois tinha essa capacidade. E o Tite tem. Aliás, é assim que o Tite trabalha. Então, a diretoria do Flamengo, que errou demais nas escolhas desde então, desde 2019, acertou durante um breve período com o Dorival, mas o erro cometido com ele é tão grande que praticamente apaga o acerto meses antes, agora, me parece, pode ficar tranquila em relação a como o departamento de futebol será tocado e por quem. Porque o Tite tem essa capacidade, ele tem até esse hábito. Sobre ideia de jogo, eu tenho uma opinião já inicial. Claro, a gente vai precisar ver o time, principalmente no ano que vem. Mas assim, ao longo dos últimos anos na seleção brasileira, o Tite foi se adaptando ao futebol que se pratica em nível internacional na elite do jogo. E ele tentou, principalmente no ciclo da Copa do Catar, transformar a seleção brasileira num time atualizado em relação ao que se faz fora do Brasil. Deu errado. Não porque a seleção perdeu para a Croácia, isso é o que todo mundo vê. Deu errado porque as coisas não funcionaram do ponto de vista do desempenho para que os jogadores que estavam na seleção pudessem expor, pudessem mostrar, exibir os seus melhores talentos, as suas grandes virtudes. A minha impressão inicial é que se ele tentar fazer isso no Flamengo, a chance de dar certo é menor. O Flamengo, para ser mais simples, o Flamengo tem que ser um time mais parecido com a primeira seleção do Tite, a seleção que foi para a Rússia, não a que jogou na Rússia, a seleção que jogou as eliminatórias desde que ele assumiu, que era um time encantador, de toque curto, de aproximação, de características mais sul-americanas, digamos assim, do que a seleção da segunda Copa do Tite, a seleção que jogou, que se classificou e jogou no Catar. Então, o Tite vai ter que voltar um pouco. Quem sou eu para dizer o que ele tem que fazer? A minha impressão é que pela característica dos jogadores do Flamengo e os processos que deram errado com o Vitor Pereira, com o Domenech Torren, com o Jorge São Paulo e principalmente, esse grupo e as suas características pedem um tipo de futebol que o Tite sabe perfeitamente propor, ensinar, executar. Mas é um tipo de futebol diferente daquele que ele vinha propondo e executando na seleção. Daqui a pouquinho, o Gustavo Zupac também vai ter um mapinho, um campinho, para a gente mostrar ali como deve ser o Flamengo do técnico Tite. Correto. E o que ele fala, geralmente, ele cumpre. Dessa vez, ele não conseguiu cumprir. E para as pessoas que não o conhecem, uma vez que quando ele fala, pode me chamar de mentiroso se eu trabalhar no time, para quem não o conhece, essa pessoa está se sentindo à vontade para chamá-lo de mentiroso. Eu não me sinto à vontade porque eu sei que ele não é, porque eu o conheço, sei que ele não é, embora reconheça o tamanho da infelicidade dessa declaração. Ele, de fato, pagou a língua de maneira muito clara, porque ele foi muito enfático. Todo mundo pode mudar de ideia, na maioria das coisas, a gente pode mudar de ideia. E eu acho que a gente sempre tem que estar aberto a mudar de ideia. Só que justamente pelo fato de a gente poder mudar de ideia, é preciso tomar cuidado com a ênfase que a gente fala as coisas. E a gente já tocou em assuntos similares com o seu Vitor Pereira, com o seu Luiz Felipe Scolari, com o seu Duílio Monteiro Alves, para falar de exemplos recentes. E agora o Tite. Eu entendo o que fez o Tite mudar de ideia. Qual era o plano do Tite? Era trabalhar na Europa em 2023. Qual era o timing perfeito para isso acontecer? O meio do ano, que é quando começa a temporada europeia. Não aconteceu. Ele recebeu sondagens de seleções que não agradaram a ele, de clubes europeus que não agradaram a ele, de times brasileiros que não agradaram a ele, e o plano era ir para a Europa em algo que fizesse sentido para ele. Não rolou. E eu acho que a Copa do Mundo, a maneira que a Copa terminou, pegou muito mal para a imagem do Tite nesse plano de escalar o mercado europeu. Uma vez que não deu certo, e a ideia dele era 24, ele não queria assumir o Flamengo agora, ele foi convencido a assumir o Flamengo agora, foi justamente nesse argumento de que olha, para ter o melhor 24, é preciso assumir agora. E eu acho que dentro desse combo de argumentos, ele mudou de ideia. Até mudar de ideia não é o problema. O problema é a garantia que isso não ia acontecer. Então, de fato, ficou muito feio para ele. Ele vai ter que explicar. Não duvido que ele tome a palavra antes da coletiva começar para falar sobre, conhecendo muito bem como ele trabalha com esse aspecto moral, mas para um cara que valoriza tanto esse lado moral, de fato, ficou muito feio. Ele pagou a língua e as pessoas vão chamá-lo de mentiroso porque ele pediu que assim fosse. É verdade. Salve, salve, nação! Bom, então é isso aí, né? O Flamengo, de forma oficial, já anunciou o Tite nas suas redes sociais. O anúncio girou em torno do horário, né? Por volta de 7h20 da noite, mais ou menos, né? Esse foi o horário do anúncio do Flamengo. Algumas pessoas queriam que o Flamengo anunciasse 7h10 por causa de algumas coisas aí em relação com o Corinthians, mas brincadeiras a partir, né? O Flamengo anunciou o Tite e, logo depois do anúncio oficial, né? O Flamengo soltou uma postagem aí, né? Sobre o currículo que o Tite tem no futebol, né? Tem 62 anos e tem uma carreira incrível aí como técnico, né? Então, como a gente pode perceber aqui, né? Alguns títulos importantes como Taça Libertadores, Mundial pelo Corinthians, Brasileirão pelo Corinthians, também campeão de Super Clássico pela Seleção e também a Copa América de 2019. Acho que foi 2019, não foi? É 2019 pela Seleção Brasileira, né? Então é aquilo. O Tite tem um currículo repleto de conquista aí aonde ele passou. Ele foi vitorioso. Ele chega no Flamengo, que é um time, teoricamente não, teoricamente não, é bagunçado, né? Principalmente tanto dentro de campo e fora de campo também, né? Eu acho que o Tite tem essa capacidade de sim, de conseguir botar tudo no seu eixo. Sendo isso, quando ele conseguir arrumar o Flamengo, conseguir arrumar tanto dentro e fora do clube, né? Vestear, ele tomar conta ali, eu acho que o Flamengo consegue dar aquela alavancada e voltar a ser aquele time que consegue desempenhar um bom futebol. Geralmente, é o desempenho bom futebol, um time que dificilmente perde e, pra finalizar, é um time que dificilmente... Não, um time que dificilmente perde e é um time que põe a medo no seu adversário. Agora, hoje, todos os adversários que vinham jogar contra o Flamengo aqui no Maracanã em 2019 tinham medo do Flamengo, já sabiam que a derrota era praticamente certa. E 2020 também, até 2020 ali, 2021, beleza? 2022 nem tanto, depois que chegou Dorival, o Flamengo conseguiu subir um pouco de nível, conseguiu conquistar os dois títulos, Copa do Brasil e Copa Libertadores, né? Com Dorival. E esse ano foi porrada atrás de porrada, né? Nesse Flamengo. E o Flamengo, obviamente, né? Perdeu aquele respeito, aquele ímpeto que ele tinha durante as partidas. E isso ficou provado aí nas mãos de Fito Pereira e Sampolho. E o Tite, pelo corrido repleto que ele tem, ele tem todas as condições de fazer esse Flamengo voltar ao eixo e voltar às grandes glórias, né? Que o Flamengo viveu entre 2019 e 2020, nesses últimos 4 anos atrás, né? Tirando 2023, né? Então sim, o Tite é o melhor treinador para fazer essa reformulação, planejamento e fazer o Flamengo se tornar um gigante em conquista de títulos novamente, né? Porque esse ano só foi tragédia, 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 tragédia. Mas é isso aí. Mas é isso aí. O que você achou desse currículo aí, vitorioso do Tite, nesses últimos anos aí? Pode deixar no seu like, a sua opinião também importa demais e tamo junto. Valeu, galera!